Oi, oi Boa tarde, galerinha massa, quem tá chegando aí? Desde já me desculpa a todos vocês pelo horário Vamos chegar, vamos chegar Esperança, a galerinha massa, ele tá aí, viu, no canal Vamos começar com liberdade provisória Já tá rolando aí? Vai, vai, pode ir Pode ir Vai, vai, pode ir Cada um do seu lado Não precisa ligar mais Só que foi o que terminou E que foi o que agarro no pé E se gravou Até começar a ser meu pé O número final Na mesa, quando eu quero levantar Cara, deixa o meu pé O que eu quero cantar É um pouco importante Cada vez que eu olhava Os círculos, eu não tava cheio Certo na porta Ela Eu me polei Pra voltar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu já superei você Vamos passar um estômago para você que está em casa chegando agora Vamos chegar para cá, veja Um dança louca deixou Apanhou, apanhou, que cansa Minha cama sendo estada parada E o meu coração te expulsou Não tem mais ser você Na paração de entender Você me deu mal, acho que não aprendeu de esquecer Foi mais ou mais A minha voz me cresceu de verdade Já foi mais ou mais A número um da minha vida Chico em te dizer Mas eu já superei você Foi mais ou mais A minha notificação prefeita Já foi mais ou mais A número um da minha vida Quente dizer Mas eu já superei você Ao... Ai... A mamãe... A minha vida A minha vida